E tamo de volta com mais Total War Three Kingdoms. Vamos fazer nosso cerco aqui já. Já meter bola de fogo na guarita, galera. Vamos lá. Tacar fogo nessa merda aqui. Queimar ela antes da gente invadir. Eu tô bem longe, eu não vou tomar tiro dos turbantes aqui onde eu tô. Vocês não tão atirando não, porra. Aí, atirou. Agora sim. Nossa, vocês erraram tudo, parabéns. Caralho, velho. Vamos acelerar aqui. Vai lá, doido. Nossa, a velocidade de disparo tá horrível. Agora acertou a guarita. 8% de dano de fogo? Não, eu quero mais. Eu quero queimar isso aqui. Opa. 17%. Tá indo bem. Eu só quero tacar fogo na guarita. No que eu tacar fogo na guarita, eu abro um buraco na muralha aqui. Em qualquer um dos lados. 37%. Aê, vambora. Eles não vão abrir o portão, né? Ah, meio que abriu o portão aqui. Ué, o portão tá aberto mesmo? Não, não tá não. É só... Ah lá, o portão vai abrir. Eu atirando nele com a arma de cerco vai fazer ele abrir. Sendo que eu tô mirando na torre. Abriu. Que zoado, mano. Não tinha ideia. Tá bom. Vamos mirar ali na parede agora. Fazer um rombo. Já larga isso aqui. Não precisa mais dessa arma de cerco aqui. Faz a formação de testudo aqui na frente. Vamos abrir aqui essa muralha aqui. Tomara que eu tenha munição pra abrir a muralha, né? Eu não sei se eu vou ter munição pra... Ah, 50%. Eu vou ter sim. Vamos lá. 50%. 60%. 90%. Opa. Vamos ver essa muralha caindo. Será que morre bastante arqueiro? Nossa. Acho que morreu bastante. Vamos mirar aqui agora. Nossa, não morreu... Não considera como morte. Vixe. Pai, mas tem uns corpinhos aqui. Não sei se vocês estão vendo. Antigamente em Total War... Quando você matava os caras na muralha... Você literalmente perdia metade do seu exército no processo. Se os caras estivessem ali em cima... É... Dando mole. 80%. Ah, já caiu aqui. Acho que o bom é derrubar aqui agora. A gente só tem um pouquinho de munição. Vamos fazer valer. Vai, doido. 47%. 57%. Vai cair daqui a pouco. 57%. 97%. Mais um tiro. Mais um tiro. Cai aqui. Boa. GG. Vamos mirar aqui agora nessa torre de arqueiro aqui. Na real... Continuar mirando aqui, né? Vamos lá. Vamos avançar, galera. Vamos lá. Avança devagar aqui. Eu tô com o testudo e várias coisas ativadas aqui. Bloqueio de projétil. Então eu não vou tomar muito dano no ataque. Acabou a munição. Tchau, arma de cerco. Recua geral da batalha. Bom, foi um belo estrago que a gente fez aqui, né? Dá pra entrar com o pessoal por aqui. Eu pretendo utilizar o... Os dragões celestes aqui. Aqui desse lado aqui eu já não sei se eu... Na porta da frente eu vou usar... Acho que eu vou usar os cavalos, mano. Sinceramente, na porta da frente eu vou meter os cavalos ali. Vamos pegar o Yan Baihu. E vamos utilizar ele aqui. Vem você aqui. Vamos utilizar você pra duelo. Ahn... Nível 1. Vamos duelar. Vamos meter flecha venenosa nos caras aqui, mano. Simbora. Acho que dá pra dar um bom dano aqui. Vamos lá. Não entra não, doido. Atira daqui. Nossa senhora. Valeu a pena, hein? Valeu a pena, Yan Baihu. Vamos dar um dano aqui nessa mulher aqui. Nossa, ele tá atraindo todas as flechas, galera. Os caras todos fugiram aqui, mano. Depois de tomar... Depois de tomar tiro... Vamos ir pra cima dos inimigos ali. Vamos lá, dragões celestes. Dragões celestes eu mando por aqui. Esses aqui eu mando pela porta da frente. Venceu o duelo. Vamos expulsar os caras daqui. Acho que eu vou tirar essa formação aqui de defesa. Pra não ficar tendo problema... Com essa merda aqui. Ataca aqui. Ataca aqui com os dragões celestes. Cavalaria, acho que eu vou sair atropelando por aqui, mano. Ou não. Pera aí. Cavalaria vem pra cá. Dá pra dar uns tiros ali nos caras ali. Dá pra duelar com mais alguém? Vamos duelar. Yan Baihu volta aqui. Tá bem fácil essa batalha, né? Vem pra cá. Esses dragões celestes são tão roubados. Vamos pra cima. Eu acho que eu tô conseguindo atirar aqui, não tô? Vamos ver. Atira, doido. Nossa, estou atirando tudo errado, mano. Entra aqui. Desisto de vocês atirando aqui. Tá cheio de proponente da paz aqui, mano. Vamos vencer esse duelo aqui. Nossa, não tomou, né? Safada, não morreu. Vamos atacar aqui com os cavalos. Nossa, tá cheio de camponês ali, mano. Ah, eles vão fugir. O moral deles tá baixo, já era. Cadê meu cavalinho? Já tá aqui comigo. Os caras tão tudo fugindo, mano. Não vai sobrar muita gente, não. Vamos mandar todo mundo pra cima aqui. Vamos lá. Vamos lá, vamos atropelar. Acho que eu vou deixar o Yan... Deixa o Yan Baihu lutando aqui. Dá pra duelar com mais um? Vamos duelar com mais um. Aí é foda, mano. Duelo é muito foda. Olha o charge, galera. Olha o charge. Toma, camponês. Vai, otário. Isso, caralho. Matou. Caralho. O cara matou o maluco com o rastelo. Maluco. Esses camponeses são loucos, cara. Chineses são loucos, cara. Beleza. Extermina esse maluco aqui. Só falta um, cara. Ataca aqui. Vamos dar um dano nesse maluco aqui. Pum. Não perdeu vida. Que troll. Vamos atacar esses caras aqui. Cadê minha cavalaria? Nossa, vocês estão dando a volta. Obrigado, cavalaria. Nossa, muito obrigado por estar dando a volta. Que legal. Caramba, vocês ainda estão lutando aqui, mano. Mata esses caras aqui. Só tem um cara aqui. É o imortal, ele. Ih, não tem ninguém lutando com ele, galera. Tá bugado. Peraí, vamos ver o seguinte. Vamos avançar aqui que parece que bugou o cara. Parece que ele tá segurando a bandeira, sei lá. E não tá morrendo. Algum bug visual, não sei. Esses caras vão tudo morrer aqui. Olha esse maluco com a lança, mano. Toma. Ah, tá fugindo. Tá fugindo, né, fraquinho. Vamos tomar o centro da cidade aqui. Ah, o cara morreu aqui. O doido aqui. Vamos lá. Acho que eu vou usar o Yan Baihu pra meter umas flechadas aqui. Os cavalos já estão aqui. Vamos atacar esses lanceiros aqui. Aqui tá tudo certo. Net flechada ali na frente. Vai, Malu. Puxa o arco. Puxa o arco, filha da puta. Nossa senhora. A gente não precisa nem lutar, né? É muito dano que dá, mano. Ah, vitória. GG. GG, man. Incontestável. Beleza, acho que eu venci todos os duelos, né? Caramba. É meu ocupar. Um povoado a menos para os turbantes. Gabinete distrital. Não, né? Pelo amor de Deus, né? Vou demolir. Artezão de arco. Nossa, isso aqui. Indústria é bom, hein? Oficinas comunitárias é bom ter. Vamos demolir isso aqui. Próximo lugar que a gente vai tomar vai ser isso aqui. A gente tá avançando bem pelo território dos turbantes, né? Mas eu fico me perguntando, será que eu vou ter que entrar em guerra com o restante da China? Uma vez que a gente destruiu esses caras? Porque eu não queria tretar com a China inteira. Vamos passar o turno. Ah, e eu vou casar o Lubu, mano. O Lubu não casou ainda. Quarenta e poucos anos. Yan Baihu, Lubu. Eu vou casar meus generais mais poderosos aqui. Vamos passar o turno. Que merda. O cara quer chamar os turbantes pra coalizão, tá louco? Matengue? Olha, o Matengue é um cara maneiro, hein? Vamos aceitar. Ah, ele rejeitou. Aê, fizemos uma emboscada aqui no exército do cara, que tava bem fraquinho. Ahn, vamos matar. GG, tentou fugir da gente. Foi emboscado. Acabou, né? Detalhe que eu perdi duelo pra todo mundo, né? O jogo ali não faz direito os duelos. Livro de montanhas e mares, não quero não. Na real, esse livro é bom, né? Me dá. Perito? O perito é ruim, eu não preciso. Libera. Esse cara aqui, eu vou matar você, maluco. Me dá essa arte da guerra aí. Ok. Chamou que foi destruído. Coitado. Beleza. Missão fracassada. Foi mal, Império Han. Pelo menos a gente tentou avançar aqui o teu... O teu objetivo, que era destruir os Han. Ahn, vamos fazer um mercadão aqui. E vamos fazer oficinas privadas aqui. Pronto. Economy. Economy, bitch. Ahn, eu ia descer aqui, não ia? Eu não me lembro. Ah, eu ia descer. Eu ia destruir o... O Gongzudun, se eu não me engano. É, era isso mesmo que eu ia fazer. Ahn... Não tem nem como atacar, mano. Esse terreno é ruim. É um terreno bem... Bem ruim. Deixa eu dar upgrade nessa cidade aqui. Já tem muralha. Tá, não vou dar upgrade, não. Vamos casar os nossos generais? Eu queria casar o Lubu com a Jiao Shan. Mas... Não vamos conseguir, olha. Nenhuma facção tem alguém... Pra casar com o Lubu. Ahn... Será que eu consigo? É... Deixa eu ver uma facção aqui. Eu queria muito casar ele com a... Com a Jiao Shan, mas é impossível. Ahn... Cadê Donjo, papai dele? Ahn... Não tem, olha. Oferecer casamento... Ninguém? Literalmente, ninguém tem. Nem o Liu Bei. Nada, 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 nada. Tipo... Olha, dá pra fazer uma aliança militar. Que seria interessante. Ahn... Não sei se seria uma boa ideia. Por enquanto, eu não vou fazer nada, não. É... Eu vou ter que casar a Lubu e os outros caras. É... Entre a corte mesmo. Vou ter que achar alguém pra eles aqui. Cadê? Árvore genealógica. Arranjar casamento. Ou podia casar ele com um filho meu, mas já era agora. Porque... Não tem nenhum filho meu que... Tá na idade. Vamos lá. Casa você também. 4 mil. E casa você também. Pronto. Pronto. Casei geral, mano. Eu casei geral. Ah! Um filho meu já tá... Pera aí. Pera aí. Um filho meu já tá casado? Que porra é essa? Esse filho aqui já tá casado? Não é possível. Agora que eu vi... Benningan... Agora que eu vi, mano. Esse cara já tá casado. Eu não sabia. Ou não? Pera aí. Eles são casados, né? Não é possível. É um membro da família. Bom... É, tem como divorciar. GG. Casei geral. Agora eu tenho meus... Minha segurança ao trono garantida, né? O Liu Chong morre na história bem cedo, né? Então ele... Acontece... É bom da gente ter gente casado. Não que nessa campanha ele vai morrer, mas... Se a gente quiser seguir a história maneirinho, né? Bem legalzinho. A gente ia ter que... Casar os filhos dele eventualmente. Vamos vazar para o rio aqui? Vazar para o rio é engraçado, né? Vazar para o rio. Cidade aqui é nossa. Eu acho que eu vou dar upgrade para a cidade, né? Se bem que já tem muralha e tudo. Acho que é melhor só dar upgrade para a oficina do governo. Nossa, a corrupção é alta, hein? Puta merda! Corrupção é alta. Eu queria subir aqui com o Lubu e derrotar esses caras aqui. Mas eu acho que é um desperdício. Acho que é melhor continuar avançando. Vamos atacar aqui. Atacar de noite. Vitória incontestável. Por que o nosso exército não é poderoso o suficiente para matar o exército inimigo? Eu acho que tem a ver com a cavalaria, né? Cavalaria da gente não é tão boa. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Me dá reposição. O pé de nível. Alguém o pôr de nível aqui. Eu fico puto que o meu... O meu personagem perde vida nessas batalhas, cara. Eu não queria que ele perdesse vida. Sabedoria. Malícia. Eu acho que eu vou pegar surto inspirador. Que bufa as habilidades dos aliados. É melhor do que pegar outras coisas que eu não quero aqui. Alcance. Mobilidade. Isso é bom para aumentar a velocidade das unidades, né? Mas confiança é melhor. Aumenta a armadura das infantarias de lança. No caso, essas aqui. Os caras ficam bem mais fortes. Bem mais tancones. E eu não tenho o que fazer aqui. Eu vou ter que esperar até o próximo turno para atacar esse inimigo aqui. Enquanto isso, vamos ver o que a gente faz aqui. Eu posso dar um upgrade para a cidade pequena regional aqui. Aqui em Shen... O que tem em Shen aqui? Latifúndio, magnata. Vamos dar upgrade aqui em comida. Porque a gente vai precisar de bastante comida daqui a pouco. Mercado aqui. Acho que é isso, né? Não tem mais nada para a gente fazer. Eu acho que eu posso melhorar a ordem pública desse lugar aqui, mano. O que está imposto e população está prejudicando aqui? Vamos pegar... Qual que é a maior renda? Hum, vamos aumentar. Pronto. Renda de campesinato. GG. Vai subir a renda que só a porra aqui, mano. Será que eu consigo vassalar mais gente? Para eu não precisar brigar? Vamos lá. Liu Yu? O que você precisa, Liu Yu? Ele quer um território para ele, que é a cidadezinha. Ele quer que eu pague ele por turno. Cara, não, Liu Yu. Eu não vou te pagar. Tipo, eu não quero te pagar por um território merda desse aí. Tribos de Yunnan. Mano, esses caras aqui estão, tipo, muito longe. Eles são inimigos do Doji, Mulu, Menhu. Talvez eu precise lutar contra os selvagens, né? Vamos lá. Vamos vassalar os selvagens. Faz paz com o Menhu. Faz paz com todo mundo. Faz paz com o geral aí. Nossa senhora, quanta paz. Beleza. Vamos fazer o seguinte agora. Vamos transformar a nossa... Aliança em uma espécie de... Vamos transformar em uma espécie de aliança militar. Vamos lá. Aí sim, mano. Agora, quem me atacar ou atacar qualquer um de nós estará fodido. Vai simplesmente... Vai simplesmente se fuder. Vamos lá. Vamos passar o turno. Ou tem dinheiro ainda? Hum, tem dinheiro ainda. Aqui em Wei... Vamos dar upgrade aqui. Vamos dar upgrade nas fazendas para poder ganhar prestígio. Vambora. Beleza. Eu tô quase pegando o Rei, mano. Acho que eu vou pegar nesse vídeo aqui, hein? Se eu pegar Rei nesse vídeo aqui, vai ser muito bom. Vamos invadir aqui. Vitória acirrada? Sério, é? Duvido que é Vitória acirrada isso aqui, mano. Eu duvido. A gente arregaça esses malucos aqui. Exigir rendição deles. Ah, se renderam. Como os turbantes, eles não são uma facção de honra, né? Eles acabam se rendendo fácil quando a gente pede. Ah, o cara fugiu daqui. É meu. Beleza, incontestável. Tomamos mais um território aqui. Minhas terras só crescem, mano. GG. Personagem ferido, Yan Baihu. Caramba, tentaram assassinar o Yan Baihu, cara. Filhos de uma égua. Beleza, mas eu tô vivo. Quanto que eu fiquei aqui de prestígio? 439, eu vou provavelmente ter que terminar as obras de fazendas e coisas que dão muito prestígio. Só dessa maneira eu vou conseguir o prestígio que eu quero. Para conseguir... Para conseguir derrotar os caras na corrida pelo Império aqui. Eu vou mandar o Lubu aqui para... O Liu Bial talvez eu tenha que destruir. Eventualmente. Ele tem um território... Deixa eu ver aqui. Ele tem um território bem pequeno, cara. Liu Bial tá bem pobre. Eu vou subir aqui com esse exército. Eu vou destruir aqui. Vai levar dois turnos, infelizmente. Vamos ver aqui as obras aqui. Tá que nem as obras do Rio de Janeiro. Não termina nunca. 5.000. Eu acho que no que terminar a obra ali... No que terminar... Esse aqui vai me dar 25 de prestígio. Esse aqui vai me dar 25. Esse aqui vai me dar 16. No que terminarem as obras... Essa fazenda aqui vai me dar 15. No que terminar a gente vai pegar o nível necessário. Cidade pequena regional. Eu vou dar upgrade em mais latifúndios e coisas do tipo. Aqui. Pronto. Três turnos aqui. Esse porto pesqueiro aqui. Litorâneo. Vai levar mais tempo, mas vale a pena. Vamos fazer uma patrulha aqui. É necessário. Uma cidade pequena. Vamos lá. Sobrou uma grana. Dá pra fazer um porto comercial muito foda aqui. Um porto pesqueiro, né? Deixa eu ver. Porto comercial. Rapaz, porto comercial é melhor. Vamos converter. Vai levar um turno. Vamos dar upgrade aqui. Acho que tá bom, né? Quanto tempo vai durar a ordem pública? Dois turnos? Mais dois turnos de ordem pública torando ali e imposto no rabo da população. É o Brasil. Brasil e China unidos. Brasil e China unidos. Dá pra recrutar umas unidades mais pesadas? Acho que eu vou trocar esses balestreiros aqui por esses aqui. Da guarda de Shen. Talvez. Vou pensar. Não tem mais nada pra fazer aqui. Vamos só passar o turno. Tchau. Essas revoltas dos turbantes, elas enchem tanto o nosso saco, cara. Tipo, eu passo o meu turno. Eu fico só olhando os caras dominarem os lugares. É chato pra caramba, tá ligado? Eles vão dominando os territórios dos meus aliados mais fracos. Isso é irritante pra porra, mano. Vamos tomar essa fazenda aqui. Aqui em cima ninguém vai tomar a cidade, né? Eu duvido que eles conseguem tomar essa cidade aqui. Daqui a pouco vai ter revolta nessa merda aqui. Aqui em cima tem um exército pequeno do Yuan Shu. Que eu matei o Yuan Shu, né? Mas tem um exército pequeno da mulher dele aqui. Talvez eu vou fazer o seguinte aqui, cara. Eu vou demolir isso aqui. Demolir. Vou fazer uma guarnição militar aqui. Pronto. Vamos fazer isso aqui. Pronto. GG. Tem uma guarnição militar aqui. Essa guarnição vai ser responsável por defender o local. Eu gastei uma grana ali. É que eu não quero perder aquele território. Eu não quero ficar voltando, tá ligado? É chato. Vamos vir aqui com o Lubu. Destruir esses turbantes aqui em cima logo pra não ter problema com eles. Porque esses caras vão dar trabalho pra gente. Acho que eu posso criar um exército aqui com o filho meu. nessa região aqui, em Puyang. Ou com o Yu Jin, no caso, né? Na real, acho que dá pra criar com o filho meu. Mas o Yu Jin é mais barato por quê? Que estranho, né? Tá bom. E o Jin? Eu vou botar você e um filho meu. Pronto. Vocês já se dão bem? Ótimo que vocês se dão bem. E eu vou destruir os turbantes que estão ali na região enchendo a porra do saco. Equipa uma lança nele. Equipa uma armadura pica nele. Nossa senhora. Aí sim, maluco. Equipa um cavalo foda. Equipa um general foda aqui. Perito. Pronto. Nossa senhora, cara. Ó o tanto de item foda aqui. O boizinho de... Vamos equipar o machado nele. Meu Deus, olha que insano o dano do maluco. E acho que um exército basicão consegue derrotar qualquer inimigo lá na região. Vamos recrutar uns cavalos bem foda aqui pra ele. Pronto. Um estaque de cavalo e de machadeiro. A gente consegue derrotar qualquer turbante que tiver aqui nessa região aqui com esse exército bem merda, tá ligado? No próximo turno a gente já vai estar com bastante vida aqui. A reposição tá alta pra caramba. A ordem pública não vai durar muito tempo. Acho que eu vou diminuir a alíquota. E talvez a gente tenha que fazer mais um exército mais pra cá. Porque tem turbantes pra tudo quanto é lado aqui, ó. Mas aqui é território dos bandidos, eu não tô nem aí, mano. Eu vou continuar a minha... Eu vou continuar meu avanço pelas terras inimigas aqui. Esse exército dessa mulher aqui é fraco. Os turbantes são aliados dos... Das facções de turbantes? Agora eu tô em dúvida. Acho que eles não se atacam, é meio neutro, né? Acho que é uma coisa neutra. Vamos atacar essa daqui. Vitória incontestável. Batalha noturna, vamos acabar com ela. Beleza, morreu os três. Pega a reposição, tá em terras inimigos. É o seguinte, dá pra usar uma emboscada aqui. Vamos emboscar os inimigos aqui. Qualquer um que entrar nesse range aqui, essa daqui, ou esse daqui, vai ser devastado. E eu vou tomar a fazenda deles. Esses aqui estão se recuperando. Vamos dar upgrade aqui nessa fazenda aqui. Eu, cara, eu vou ter que subir aqui pra defender esse território aqui. Não jogo. Ai, meu Deus do céu, cara. Filho da puta burro. Olha a rota que o cara fez, mano. Eu cliquei pra vir pra cá? O filho da puta passou por aqui. Ao invés de vir por aqui, cara. Que imbecil. Leva muito menos tempo pra vir pra cá. Olha isso, velho. Olha essa rota aqui. Tá tudo errado, cara. O jogo calculou como se eu precisasse passar por um território inimigo, né? Com alguém na frente, ao invés de calcular a coisa correta. Que burro, velho. Que merda, cara. Tá bom, tá bom. Não tem problema, não. Trola. Trola, gente. Faz aí a trollada que vocês quiserem fazer. Filho da mãe, velho. Vamos lá dar upgrade nas coisas aqui. Mercado. Acho que eu vou dar upgrade no mercadão aqui, né? Troca de cavalos. Mercadão. Foda-se. Pronto. Fiquei triste agora, mano. Com a decisão que a inteligência artificial tomou ali de rota do personagem ali. Fiquei bem triste. Vamos passar o turno. Puta merda. Falhou a emboscada. Perdi o lugar aqui. Troll. Deixa eu ver. Não tem como defender desse ataque, não. É impossível. Tá todo mundo com a vida baixa aqui. Vamos só delegar. Filhos da mãe. Ih! A bandida foi destruída, mano. A criminosa foi destruída. Bom, a minha emboscada falhou. Isso é triste. Mas eu vou retomar aqui. Não nesse turno. Ah, vitória acirrada. Vamos matar de fome. Se renderam. Beleza. Ok. Ok, os caras estão tipo... Beleza. Não, fica pra você, senhor. Os caras estão muito... Muito triste, né? Tá desistindo fácil, desmoralizado. Vamos continuar pra cá. Mano, o que foi isso, velho? A gente tomou o lugar. Os caras desistiram fácil. Vamos lá. Vamos vir até aqui. Eu acho que eu devia vir o máximo que dá. Vamos vir o máximo que dá aqui. Essas revoltas não podem continuar aqui. De jeito nenhum. Senão vai poupar mais revolta do nada e a gente vai ter problema. É... Duas cavalarias de Shen pro Lubu. Acho que é uma boa. Pronto. Ih, meu exército! Cadê? Vamos vir até aqui. Ah... Talvez a gente consiga invadir esse maluco no próximo turno. Dá pra colocar mais alguém com ele? Ah, tem a filha. Liu Zhenchang. Acho que eu vou colocar ela. Com arqueiros. Vamos lá. Milícia de arqueiros ou balestreiros normais? Acho que milícia de arqueiro, né? O máximo de arqueiro possível na mulher aqui. Equipar uma arma merda nela, porque não tem arma boa. Espada do nobre. Roupa não tem. Cavalo com perspicácia tem. Aqui tem... Aqui tem... Tem um livro bom aqui. Deixa eu ver. Posicionamento de guerrilha. Pronto. Meus filhos, tá tudo pronto. Tem batalha noturna. Tem a porra toda aqui. A gente vai conseguir atacar no próximo turno aqui. Ou no outro. Tranquilão. Eu tô quase virando... Tô quase virando rei, galera. A gente tem que avançar mais agora. Avançar nas construções aqui, né? No caso. A cidade aqui terminou. Virou uma cidade regional. Vamos fazer depósito aqui. Aqui em Guangyang a gente tem que fazer cidade grande. Aqui estão fazendo a merda do cerco ou não? Estão fazendo ou não? Forças negativas? Ah, tem revolta aqui, né? Não tem o que fazer, velho. Toda vez que tem essas revoltas não tem muito o que fazer. Vamos fazer renda da indústria aqui. Ahn... Cidade regional aqui. Sobrou grana? Não sobrou. Vamos passar o turninho de novo. Sal-sal quer casar uma filha dele? Quer casar um cara? Olha... Eu vou aceitar. Quer casar minha... Ele vai pagar a gente? Beleza, eu aceito. Vitória pírrica. Olha isso, mano. Os caras atacaram e se fuderam pra nossa guarnição. Eu vou delegar. Não vou lutar isso aqui, não. Beleza, vitória pírrica. É bom a gente delegar porque é capaz da gente lutar e morrer. Olha lá. Nossa filha se casou com um filho do Sal-sal e ele veio pra nossa facção, provavelmente. Deixa eu ver aqui a nossa corte. É! Ele veio. Beleza. A corte tá aumentando. Quando a gente tiver que... Quando a gente tiver que delegar cargos pras pessoas, Quando a gente virar rei, a gente vai ter muita gente pra servir. Vai ter gente para caralho. Vamos tomar essa fazenda aqui. Próximo turno. Ou... Pera aí. Não vale a pena não, né? Acho que... Vamos vir pra cá. Pronto. Vamos vir pra cá, a gente toma o lugar no próximo turno. Vamos vir pra cá com esse cara aqui. A gente tá quase chegando nos inimigos ali. Cadê o Lubu? Lubu, Lubu, Lubu. Vamos atacar aqui. Atacar aqui não, né? Vai demorar um pouquinho pra chegar. Opa, pera aí. Que isso? Que isso, Lubu? É uma Ferrari. Quase que a gente chegou no inimigo ali, cara. Beleza. Vamos ver se a gente consegue atacar aqui com o nosso exército aqui. Já recuperou o suficiente de vida já. Ah, não tem como chegar não. É impossível. Mas tem como vir pra cá? Tem como vir pra cá fazer emboscada? Não, não dá. Infelizmente não dá. Mas a gente consegue daqui a pouco. Tô quase virando rei, galera. Falta pouquinho. 4, 7, 7 que eu tô... Vamos dar uns upgrades aqui. Novo acordo comercial. Alcance de movimento. Será que eu consigo continuar andando com o Lubu? Se eu pegar o alcance de movimento dali? Acho que não funciona não, né? Será que funciona? Vamos ver se funciona. Mais movimento pro Lubu. Vamos ver. Acho que não adiantou nada. Já foi, já andei. É, já andei, mano. Ah, que troll, cara. Eu peguei pra testar, pra ver se resetava, né? Mas não resetou nada, não. Sacanagem. Templo Confuciano, não. Preciso de coisa de cavalo aqui. Alistamento. Logista, troca de cavalos. Vamos fazer isso aqui. Troca de cavalo vai ser muito melhor pra essa região aqui. Mercado aqui. Vamos continuar dando upgrade nas coisas, que aí a gente consegue o que a gente queria de... De prestígio aqui, né? E a gente tava quase upando as paradas. Quase upando as paradas. Vamos lá. Eu queria as unidades imperiais, né? Pra pegar essa unidade aqui de... Do mandato do céu. Eu acho que eu vou ter que dar upgrade aqui embaixo. Que aí a árvore vai crescer pra cá. É, tarefa. Administração de povoado. Aí sobe aqui e o galho vem até aqui. Nossa, que complexo. Às vezes você dá upgrade na sua facção. Vamos passar o turno. Ok. Alguém virou herdeiro de alguma coisa aqui. Ah não, o Menghu. O Menghu confederou com as tribos de Jowzy. Eu tô quase virando... Olha isso, mano. Meu sonho vai se tornar realidade. É minha fazenda aqui. Minha fazendinha. Fazendas dão prestígio, né? Pretenso assassinato. Olha essa merda, cara. Eu posso ferir o Luchong ou posso ferir o meu... Que isso, mano? Não dá. Eu não tenho nenhuma dessas características. Vamos lá, não se mover. Beleza, meu personagem foi ferido. É sempre assim. Eu tô avançando. Alguém vai lá. Fere o meu personagem. E para meu avanço. Eu fico muito puto com isso, mano. Pronto. Dei upgrade aqui forçado. Pra gente sobreviver um turno aqui parado. Caso o inimigo ataque a gente com... Um baita stack... De exército gigantesco. Cara, eu acho que não vai acontecer. Cara, todo mundo aqui se odeia. Tao, Jing. Lubu. Eu odeio... Caralho, eles se odeiam, mano. É engraçado esse exército aqui se odeia. Vamos lá. Tomei pra mim. Talvez eu mande geral embora aqui. Já que tá todo mundo odiando a companhia do outro aqui. Olha, tô quase virando... Eu tô quase virando rei. Falta pouquinho, velho. Que que é isso aqui? Que prédio é esse aqui? Taverna comunitária? Que isso? Rebaixa. Rebaixa. Porque aqui eles querem comércio aqui, né? Vamos dar upgrade na cidade. Pronto. Maluco. 499. Eu tô quase virando rei. Eu tô quase virando rei, mamãe. Vamos botar comida aqui nesse lugar aqui. Comida na mesa das pessoas. Food on the table of the people. Mata essa revolta aqui. Vamos lá. Continuar avançando. Cara, só tem turbante aqui, cara. Agora que eu vi... Só tem revolta, cara. Só tem revolta aqui nesse lugar aqui. Eu acho que eu consigo tomar essa região aqui. Vai ser a batalha final, galera. Vambora. Derrota corajosa? Seu ânus. Ha, ha, ha. O seu botico. Vamos lá. Exigir rendição. Não funciona. Vamos lá. Iniciar a batalha. Aê. Vambora, galera. Move o pessoal todo junto aqui. Eu tenho chamas a fênix com ele. Reflexão aprimorada. Eu tenho sabedoria do rio. São personagens de combate esses aqui. Esses aqui não são administradores. Na verdade, esse aqui é o Yudin. Ele tem uns bônus de administração que são muito úteis. Os demais já não são. Vamos lá. Vamos atacar. Essa cavalaria vai arregaçar, mano. Já tô até vendo. Duelar acho que não vale a pena aqui, né? Nem ferrando vale a pena duelar. Será que eu deveria só atropelar esses caras aqui? Esses camponeses? Acho que eu devia só charjar, mano. E se foda? Enquanto o meu exército tá chegando aqui no inimigo. Vamos lá. Vamos charjar pela frente aqui. Charjar os espadachins inimigos. Beleza. Conseguimos. Nossa. Já tá fugindo todo mundo já, cara. Não tá sobrando ninguém, mano. Vamos, cavalaria. Atropela. Já faz o atropelo aqui. Não tá sobrando ninguém, mano. Olha isso, cara. Olha que humilhação, galera. Eles têm cavalaria também. Desertores de sabre montado. Caramba, é a Blitzkrieg chinesa. É a Blitzkrieg chinesa acontecendo aqui. Na frente dos nossos olhos. Tamo acabando todo mundo aqui. Não sei se eu sou uma espada. Não vou deixar você até agora. Reduz a defesa de geral aqui. Vai acabar rapidinho isso aqui. Nossa, esses arqueiros estão humilhando os caras, né? Tudo... Aê, vencemos o duelo aqui. Vamos pra cima da cavalaria inimiga aqui que tá vindo pra cima dos arqueiros. Aceita duelo de novo. Meu Deus, cara. Não tem mais inimigo, cara. Tá todo mundo morrendo. Vem pra cá. Volta pra cá, pro meio. Acho que acabou, né? Ataca esse merda aqui. Mete cavalo em cima do lanceiro, mano. Tô nem aí. Porrada em área. Chama da Fênix. Pronto. Esse aqui treinou com o Lubu, hein? Puta merda. O atropelo que foi é seis cavalaria em cima dos caras. Acho que acabou, mano. Só acabou aqui. Vamos acelerar aqui. Morreu. GG. Vitória. Maluco. Nunca vi. Faz tempo que eu não vejo um atropelo desse, hein? Acirrado. Vitória acirrada. Obrigado, jogo. Ocupar. GG, mano. Ué, não ganhei prestígio nenhum. Nossa, eu não virei rei, cara. O que que tá faltando pra virar rei? Ah, tem que fazer isso aqui, ó. Agora sim. Ah, agora a gente virou rei, maluco. King of China. Ah, vamos pegar administradores ou acordo com... Vamos pegar acordo comercial. E pronto. Administradores. Tarefa. 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 Ok Eu sou o rei agora E eu sou o imperador Olha só Reino de Wu E reino de Wei Agora temos reinos Nossa Olha isso, cara Nós trigamos o evento Olha isso, galera Trigamos o evento dos três reinos Puta merda Trigamos o evento Que a gente sempre triga quando vira Quando vira imperador, né Vamos colocar todo mundo na corte aqui Vamos colocar todo mundo aqui na corte Pra manter o império aqui do jeito que tá, né Tira a corrupção É tudo as esposas, né É tudo esposa, cara Agora que eu tô vendo É tudo esposa de gente que eu casei, né Vamos ver se eu posso casar mais filhos Pra poder ter mais personagens aqui Acho que esse cara não casou, né Não tem como casar ele com ninguém A gente trigou o evento Então é diferente nesse jogo aqui Nessa campanha aqui, no caso, né Porque, tipo assim Nessa campanha dos turbantes amarelos Aqui na época do Antes de 190 Antes do De trigar a parada Que fez a China se dividir Você Você precisava Declarar guerra, né Não necessariamente Você já era odiado por todo mundo Só por se tornar imperador Mas aqui você precisa, maluco Eu vou colocar essa personagem Pra administrar Nan Yang Pronto, administra aqui E eu não vou ter mais personagem Pra recrutar Aí é foda Eu vou ter que esperar Dar um tempo agora Dar um tempo de ficar recrutando gente Talvez eu consiga vassalar O reino de Wu Acho que não, hein Vamos fazer um acordo comercial com Liu Bei Como eu sou imperador da China Eu acho que as pessoas Elas vão ser menos Menos propensas A recusar os acordos agora, né Vamos tentar vassalar alguém Acho que o Liu Yan Seria um bom vassalo Que tá bem aqui Pronto Negociar com você aqui Ah, deixa Pronto, Liu Yan Tá vassalado aqui Os descendentes Os pretendentes ao trono agora Vão ter que ser conquistados Infelizmente O reino de Wu Nem tem como, né Passar lá os caras Então eu me autodeclarei Imperador Agora eu tenho que lidar Com esses malucos aqui, mano Fudeu Bom, no próximo vídeo A gente começa a nossa A nossa conquista pela China Tchau Tchau Tchau